Bebê Fin Bebê Fin Bebê Fin Bebê Fin Canção de Bom Dia Bom 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 dia Bom 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 dia Bom 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 dia Acordem Acordem Mãe e Pai Bom 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 dia É um belo dia Acorda Pai Acorda Bom dia Acorda Mãe Acorda Bom dia Bom dia Bom 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 dia 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 Acorde 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 irmã Bom 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 dia É um belo dia Acorda! Acorda! Me deixa dormir! Vamos brincar juntos! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Acorde, 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 irmã! Bom, 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 bom dia! É um belo dia! Acorda! Acorda! Vamos brincar juntos! Tá legal! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Digo lá para todos! Bom, 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 bom dia! É um belo dia! Canção do Dodói Ai, ai, ao, ao! Pode me ajudar! Sim, sim, sim! Ai, ai, ao, ao! Pode cuidar do meu Dodói! Sim, sim, sim! O que aconteceu? Estava limpando o chão E escorreguei, caí Fiz um Dodói no meu nariz Vou, 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 vou Dar um beijinho Você vai ficar bem! Obrigado, mamãe! Ai, ai, ao, ao! Pode me ajudar! Sim, sim, sim! Ai, ai, ao, ao! Pode cuidar do meu Dodói! Sim, sim, sim! Ai, ai, ao, ao! Pode me ajudar! Sim, sim, sim! Ai, ai, ao, ao! Pode cuidar do meu Dodói! Sim, sim, sim! O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos E eu caí Fiz um Dodói no meu cotovelo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Vou dar um beijinho Você vai ficar bem! Obrigada, mamãe! Ai, ai, ao, ao! Podem me ajudar! Sim, sim, sim! Ai, ai, ao, ao! Podem cuidar do meu Dodói! Sim, sim, sim! O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro E machuquei o dedo Fiz um Dodói no meu dedão Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem! Ah, obrigada, crianças! Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vou, 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 vou Vou caçar Vou, 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 vou Voz Continue, voz Continuem fugindo! Foge, foge, durudu, 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 foge, Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Foge, foge Sãos e salvos Sãos e salvos É o fim É o fim Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê, bebê Sim, papai Comendo doces Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo biscoitos Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Bebê, bebê Cadê você? Cadê você? Bebê, bebê Sim, papai Tomando sorvete Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ha, 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 ha Ha, 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 ha Bebê? Bebê? Cadê você? Bebe, bebe, bebe Sim, mamãe Comendo chocolate Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Saúde Mãe, pai O que estão fazendo? Mãe Pai Hum, hum Tomando suco Hum, hum Estão mentindo Hum, hum Abram as bocas Não mentam Esquida Marim Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Cadim 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 Cadu Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Cadu 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 Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite quando a lua vem Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite quando a lua vem Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Andando, andando Olhe bem para mim Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Agora vamos parar Tô dentro Tô dentro Tô dentro Andando, andando Andando, andando Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Tô dentro Tô correndo, correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos tentar novos passos! Sim, sim! Tô dentro! Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Tô dentro! Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos brincar de trem! Tchutchu! Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Agora mais rápido! Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Agora vamos parar Agora vamos parar Canção da família Mamãe! 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 Onde está? Mamãe! Mamãe! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Papai! Papai! Onde está? Papai! Papai! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Irmãe! Irmã! 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 Onde está? Irmã! Irmã! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Irmã! 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 Onde está? Irmã! Irmã! Onde está? Irmã! Irmã! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Bebê! Bebê! Onde está? Irmã! 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 Ir Estou aqui, como vocês estão Papai! Mamãe! Irmão! Irmão! E eu! Somos uma família! Lá, 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 lá Tons de animais Escutem o que vocês ouvem Tu-ru-ru-du-du Quá-quá 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 Tu-ru-ru-du-du Mu-mu 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 Tu-ru-ru-du-du Oink-oink 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 Tu-ru-ru-du-du Tons de animais Vamos adivinhar Um pato na fazenda faz Quá-quá-quá Uma vaca na fazenda faz Mu-mu Um porco na fazenda faz Oink-oink-oink Quá-quá Mu-mu-oink Quá-quá Mu-mu-oink Tu-ru-ru-du-du Quá-quá 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 Tu-ru-ru-du-du Esquaque-esquaque 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 Tu-ru-ru-du-du U-u-a-á 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 Tu-ru-ru-du-du Som de animais Vamos adivinhar Vamos adivinhar Um leão na selva faz Um papagaio na selva faz Um macaco na selva faz Muito bem Que animais vocês escutam à noite? Tu-ru-ru-du-du 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 Aú Tu-ru-ru-du-du Som de animais Vamos adivinhar Uma coruja na noite faz Uma cobra na noite faz Um lobo na noite faz Aú Fundo do mar Mar, 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 mar Marcam os animais A nadar, mergulhar Mar, 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 mar Marcam os animais A brincar, mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar As águas vivas Lembram guarda-chuvas Bom dia aos povos Que não tem coluna Do bebê tubarão Tem dentes afiados Os cavalos marinhos Fazem o coração Lá vamos nós Mar, 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 mar Marcam os animais A nadar, mergulhar Mar, 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 mar Marcam os animais A brincar, mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar Olá, tartarugas Que nadam rapidinho Olá, caranguejos Sempre beliscando Olá para as ostras Que abrem de repente A estrela do mar Abrindo com chás Já vamos nós Mar, 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 mar Marcam os animais A nadar, mergulhar Mar, 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 mar Marcam os animais A brincar, mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar As águas vivas Lembram guarda-chuvas Bom dia aos polvos Que não tem coluna O bebê tubarão Tem dentes afiados Os cavalos marinhos Fazem o coração Já vamos nós Mar, 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 mar Marcam os animais A nadar, mergulhar Mar, 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 mar Marcam os animais A brincar, mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar Olá, tartarugas Que nadam rapidinho Olá, caranguejos Sempre beliscando Olá para as ostras Que abrem de repente A estrela do mar Abrindo conchas Nós amamos nós Mar, 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 mar Com os animais A nadar, mergulhar Mar, 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 mar Mar, mar, mar Esse é o mar Alguém viu o rabinho? Alguém viu o rabinho do porquinho? Alguém viu o rabinho Rabinho de porquinho Alguém viu o rabinho Que é todo enroladinho É esse o rabinho Não, esse é o rabinho da zebra É esse o rabinho Não, esse é o rabinho do canguru É esse o rabinho Não, esse é o rabinho do povão Oh não, 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 não Só o do porquinho Um rabinho enroladinho Sim, esse é o rabinho do porquinho Oh sim, 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 sim É o rabinho do porquinho Alguém viu o rabinho Rabinho de tubarão Alguém viu o rabinho Que é curvo e amarelinho É esse o rabinho Não, esse é o rabinho da raia É esse o rabinho Não, esse é o rabinho da tartaruga É esse o rabinho Não, esse é o rabinho da lagosta Oh não, 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 não Só o do tubarão Curvo e amarelinho Sim, esse é o rabinho do tubarão Ah sim, 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 sim É o rabinho do tubarão Bebê tubarão Duduru du turu Tubarão Duduru du turu Tubarão Duduru du turu Tubarão Alguém viu o rabinho, rabinho do T-Rex Alguém viu o rabinho que é grande e vermelhinho É esse, o rabinho Não, esse é o rabinho do anquilossauro É esse, o rabinho Não, esse é o rabinho do estegossauro É esse, o rabinho Não, esse é o rabinho do elasmossauro Oh não, 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 não Só o do T-Rex Grande e vermelhinho Sim, esse é o rabinho do T-Rex Oh sim, 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 sim É o rabinho do T-Rex Oh sim, 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 sim Nós chamamos os rabinhos Canção de Bom Dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Acordem, acordem, mãe e pai Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda, pai, acorda Bom, 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 bom dia 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 Acorde, 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 irmã Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda! Acorda! Me deixa dormir! Vamos brincar juntos! Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Acorde, 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 irmã Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda! Acorda! Vamos brincar juntos! Tá legal! Bom, 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 bom dia! 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 De boa para todos! Bom, 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 bom dia! É um belo dia! Canção do Dodói Ai, ai, ao, ao, pode me ajudar! Sim, sim, sim! Ai, ai, ao, ao, pode cuidar do meu Dodói! Sim, sim, sim! O que aconteceu? Estava limpando o chão e escorreguei, caí! Fiz um Dodói no meu nariz! Vou, 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 vou dar um beijinho! Você vai ficar bem! Obrigado, mamãe! Ai, ai, ao, ao, pode me ajudar! Sim, sim, sim! Ai, ai, ao, ao, pode cuidar do meu Dodói! Sim, sim, sim! Ai, ai, ao, 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 pode me ajudar! Sim, 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 sim! Ai, ai, ao, ao, pode cuidar do meu Dodói! Sim, sim, sim! O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos e eu caí! Fiz um Dodói no meu cotovelo! Vou, 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 vou dar um beijinho! Você vai ficar bem! Obrigada, mamãe! Ai, ai, ao, ao, podem me ajudar! Sim, sim, sim! Ai, ai, ao, ao, podem cuidar do meu Dodói! Sim, sim, sim! O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro e machuquei o dedo! Fiz um Dodói no meu dedão! Vou, 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 vou dar um beijinho! Você vai ficar bem! Ah, obrigada, crianças! Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vou, vou,aru, vou,aru Vou, vou! Tubarão Tubarão Dubu Tubarão Vovô Tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Continue fugindo! Bebê tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge São os e salvos São os e salvos São os e salvos É o fim É o fim É o fim Canção do Simpapai Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê, bebê Sim, papai Comendo doces Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ah, ah, ah Bebê Bebê, bebê Cadê você? Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo biscoitos Comendo biscoitos Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Bebê, bebê Bebê, bebê Cadê você? Bebê, bebê Sim, papai Tomando sorvete Não, papai Está mentindo Está mentindo Não, papai Abra a boca Ah, ah, ah Bebê, bebê Cadê você? Bebê, bebê Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo chocolate Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Saúde Mãe Pai O que estão fazendo? Mãe Pai Hum, hum Tomando suco Hum, hum Estão mentindo Hum, hum Abram as bocas Não, mamãe Não mentam Não mentam Esquida Marim Cadim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Te amo Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite quando a lua vem Ah, Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite quando a lua vem Ah, Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite, quando a lua vem Ah, esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Andando, andando Olhe bem para mim Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos tentar novos passos Sim, sim Tô dentro Tô dentro Porte de um pé só Porta do pé Porta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos brincar de trem Tchu tchu Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Agora mais rápido Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Agora vamos parar Agora vamos parar Som de animais Escutem o que vocês ouvem Som de animais Vamos adivinhar Vamos adivinhar Um pato na fazenda faz Quá, quá, quá Uma vaca na fazenda faz Mu, mu Um porco na fazenda faz Oink, oink, oink Quá, mu, mu, oink Quá, mu, mu, oink ru, 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 ru Tu, tu, du, du, du Squak, squak Squak, squak Squak, squak Tu-ru-ru-du-du Uh-uh-ah-ah 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 Tu-ru-ru-du-du Som de animais Vamos adivinhar Um leão na selva faz Um papagaio na selva faz Esquoque, esquoque, esquoque Um macaco na selva faz Uh-uh-ah-ah Squaque Uh-uh-ah-ah Uh-uh-ah-ah Squaque Uh-uh-ah-ah Muito bem! Que animais vocês escutam à noite? Tu-ru-ru-du-du Ru-ru Pu-ru Ru-ru Tu-ru-ru-du-du Tis-tis 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 Tu-ru-ru-du-du Aú 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 Tu-ru-ru-du-du Som de animais Vamos adivinhar? Yeah! Uma coruja na noite faz Uh-uh-uh-uh Uma cobra na noite faz Tis-tis-tis Um lobo na noite faz Aú! U, 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 u. Canção da Família Mamãe! Mamãe! Onde está? Mamãe! Mamãe! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Papai! Papai! Onde está? Papai! Papai! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Irmãe! Irmãe! Onde está? Irmãe! Irmãe! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Irmãe! Irmãe! Onde está? Irmãe! Irmãe! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Bebê! Bebê! Onde está? Encontramos todo mundo! Mas... Bebê! Onde está? Bebê! 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 Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Como vocês estão? Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Lá, 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 lá... Hihihi! 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 Alguém viu o rabinho? Alguém viu o rabinho do porquinho? Hã? Alguém viu o rabinho? Que é todo enroladinho? É esse o rabinho? Não! Esse é o rabinho da zebra! É esse o rabinho! Não! Esse é o rabinho do canguru! É esse o rabinho! Não! Esse é o rabinho do povão! Oh, não! 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 É o rabinho do porquinho Um rabinho enroladinho Sim, esse é o rabinho do porquinho! Ah, sim, 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 sim É o rabinho do porquinho Alguém viu o rabinho Rabinho de tubarão Alguém viu o rabinho Que é curvo e amarelinho É esse o rabinho Não! Esse é o rabinho da raia É esse o rabinho Não! Esse é o rabinho da tartaruga É esse o rabinho Não! Esse é o rabinho da lagosta Ah, não, não, não... São o do tubarão Curvo e amarelinho Sim, esse é o rabinho do tubarão Ah, sim, 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 sim É o rabinho do tubarão Bebê tubarão 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 Alguém viu o rabinho Rabinho do T-Rex Alguém viu o rabinho Que é grande e vermelhinho É esse o rabinho Não, esse é o rabinho do anquilossauro É esse o rabinho Não, esse é o rabinho do estegossauro É esse o rabinho Não, esse é o rabinho do elasmossauro Ah não, 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 não Só o do T-Rex Grande e vermelhinho Sim, esse é o rabinho do T-Rex Ah sim, 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 sim É o rapinho do T-Rex Ah, sim, 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 sim Achamos os rapinhos Fundo do Mar Mar, 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 mar Marcam os animais a nadar e mergulhar Mar, 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 mar Marcam os animais a brincar e mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar As águas vivas lembram guarda-chuvas Bom dia aos polvos que não têm coluna O bebê tubarão tem dentes afiados Os cavalos marinhos fazem o coração Lá vamos nós! Mar, 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 mar Marcam os animais a nadar e mergulhar Mar, 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 mar Marcam os animais a brincar e mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar Olá, tartarugas que nadam rapidinho Olá, caranguejos sempre beliscando Olá para as ostras que abrem de repente A estrela do mar abrindo com chás Já vamos nós! Mar, 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 mar Marcam os animais a nadar e mergulhar Mar, 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 mar Marcam os animais a brincar e mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar As águas vivas lembram guarda-chuvas Bom dia aos polvos que não têm coluna O bebê tubarão tem dentes afiados Os cavalos marinhos fazem o coração Já vamos nós! Mar, 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 mar Marcam os animais a nadar e mergulhar Mar, 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 mar Marcam os animais a brincar e mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar Olá, tartarugas que nadam rapidinho Olá, caranguejos sempre beliscando Olá para as ostras que abrem de repente A estrela do mar abrindo com chás Já vamos nós! Mar, 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 mar Marcam os animais a nadar e mergulhar Mar, 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 mar Mar, mar, mar Esse é o mar Canção de Bom Dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Acorda, acorda, hein, mãe e pai Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda, pai! Acorda! Bom dia! Bom dia! Acorda, mãe! Acorda! Bom dia! Bom dia! Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Acorde, 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 irmã Bom, 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 bom dia! É um belo dia! Acorda! Acorda! Me deixa dormir! Vamos brincar juntos! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Acorde, 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 irmã! Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda! Acorda! Vamos brincar juntos! Tá legal! Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia De boa para todos Bom, 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 bom dia É um belo dia Canção do Dodói Ai, ai, au, au Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, au, au Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Estava limpando o chão E escorreguei, caí Fiz um Dodói no meu nariz Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, mamãe Ai, ai, au, au Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, au, au Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim Sim, sim, sim Oh, o que aconteceu? Eu estava arrumando os livros Tropecei, caí Fiz um Dodói no meu queixo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, papai Ai, ai, au, au Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, au, au Pode cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos E eu caí Fiz um Dodói no meu cotovelo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, mamãe Ai, ai, au, au Podem me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, au, au Podem cuidar do meu Dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro E machuquei o dedo Fiz um Dodói no meu dedão Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, crianças Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vou, 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 tubarão 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 Continue fujindo! Foge! 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 Bebê tubarão 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 Mamãe tubarão Tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Foge, foge, tubarão Foge, foge, tubarão Foge, foge, tubarão Foge, foge, tubarão É o fim, tubarão É o fim, tubarão É o fim, tubarão É o fim Canção do Simpapai Bebê? Bebê? Cadê você? Hum Bebê, bebê Sim, papai Comendo doces Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Bebê, bebê Cadê você? Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo biscoitos Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Abra a boca Ah, 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 ah Bebê, bebê Cadê você? Cadê você? Cadê você? Saúde! Mãe! Pai! O que estão fazendo? Mãe! Pai! Hum! Hum! Tomando suco! Hum! Hum! Estão mentindo! Hum! Hum! Abram as bocas! Não mentam! Esquida Marim Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Te amo De manhã e de tarde também Te amo de noite Quando a lua vem Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Te amo Te amo Te amo De manhã E de tarde também Te amo De noite Quando a lua vem Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Te amo Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim, cadim, 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 esquida Marim, cadu, te amo Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite quando a lua vem Esquida Marim, cadim, cadim, esquida Marim, cadu, te amo Esquida Marim, cadim, cadim, esquida Marim, cadu, te amo Esquida Marim, cadim, cadim, esquida Marim, cadu, te amo Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite, quando a lua vem A esquida marim, cadim, cadim, esquida marim, cadu Te amo Andando, andando Olhe bem para mim Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos tentar novos passos Sim, sim Tô dentro Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos brincar de trem Tchutchu Tchutchu Andando, andando Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Agora mais rápido! Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Agora vamos parar Agora vamos parar Canção da Família Mamãe! 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 Onde está? Mamãe! 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 Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Papai! 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 Onde está? Papai! Papai! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Irmã! Irmã! Onde está? Irmã! Irmã! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Irmã! Irmã! Onde está? Irmão! Irmão! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Bebê! Onde está? Encontramos todo mundo! Mas... Bebê! Onde está? Bebê! Bebê! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vocês estão? Papai! Mamãe! Irmã! Irmão! E eu? Somos uma família! Somos de animais! Escutem o que vocês ouvem! Tu-ru-ru-du-du Quá-quá 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 Tu-ru-ru-du-du Mu-mu 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 Tu-ru-ru-du-du Oink-oink 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 Tu-ru-ru-du-du Som de animais! Vamos adivinhar! Um pato na fazenda faz Quá-quá-quá Uma vaca na fazenda faz Mu-mu Um porco na fazenda faz Oink-oink-oink Quá! Mu-mu-oink Quá-quá Mu-mu-oink Tu-ru-ru-du-du Ruá-ru-ru-du Ruá-ru-ru-du-du Tu-ru-ru-du-du Esquaque-esquaque 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 Tu-ru-ru-du-du Uh-uh-ah-ah 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 Tu-ru-ru-du-du Sons de animais Vamos adivinhar! Um leão na selva faz Ruá-ru-ru-du-du Um papagaio na selva faz Esquaque-esquaque-esquaque Um macaco na selva faz Ruá-u-u-ah-ah Ruá-ru-ru-squaque Ruá-u-uh-ah-ah Ruá-u-ah-ah-ah Ruá-u-uh-ah-ah Muito bem! Tis, 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 tis Tururudu, aú Tururudu, som de animais Vamos adivinhar? Uma coruja na noite faz Uma cobra na noite faz Tis, tis, tis Um lobo na noite faz Aú! Pum, tis, aú! Pum, tis, aú! Fundo do Mar Mar, 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 mar Marcam os animais a nadar e mergulhar Mar, 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 mar Marcam os animais a brincar e mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar As águas vivas lembram guarda-chuvas Bom dia aos polvos que não têm coluna O bebê tubarão tem dentes afiados Os cavalos marinhos fazem o coração Lá vamos nós Mar, 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 mar Marcam os animais a nadar e mergulhar Mar, 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 mar Marcam os animais a brincar e mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar Olá tartarugas que nadam rapidinho Olá caranguejos sempre beliscando Olá para as ostras que abrem de repente Uma estrela do mar abrindo com chás Já vamos nós Mar, 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 mar Marcam os animais a nadar e mergulhar Mar, 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 mar Marcam os animais a brincar e mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar As águas vivas lembram guarda-chuvas Bom dia aos povos que não têm coluna O bebê tubarão tem dentes afiados Os cavalos marinhos fazem o coração Lá vamos nós Mar, 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 mar Marcam os animais a nadar e mergulhar Mar, 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 mar Marcam os animais a brincar e mergulhar Na imensidão do mar Nos recifes, nos corais Na imensidão do mar Muitos peixes a nadar Olá tartarugas que nadam rapidinho Olá caranguejos sempre beliscando Olá para as ostras que abrem de repente A estrela do mar abrindo com chás Vamos nós Mar, 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 mar Mar com os animais a nadar e mergulhar Mar, 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 mar Mar, mar, mar Mar, mar, mar Esse é o mar Aperte o botão e inscreva-se